E aí, tudo bem? O vídeo de hoje vai falar sobre uma graphic novel muito bacana, que é Paciência, tem a marca da guerreira editora Nemo e a autoria do quadrinista americano Underground, Daniel Close, um desenhista que teve pouquíssimos títulos publicados aqui no Brasil, e a gente pode contar isso nos dedos de uma mão apenas, tivemos, por exemplo, Ghost World Mundo Fantasma, que acabou virando filme em 2001, estrelado pela linda, ainda iniciante, mas maravilhosa, deslumbrante Scarlett Johansson, me lembro também de como Uma Luva de Veludo Moldada em Ferro, Wilson de 2010 e uma outra história do Cloyes, que acabou saindo na HQ Comic Book, o novo quadrinho americano. E a graphic novel que desembarca nas livrarias brasileiras com tradução de Jin Anotsu, é simplesmente o trabalho mais recente de Cloyes, que saiu em 2016 e recebeu elogios de Publishers Weekly, Booklist, The Independent, The New York Observer, The Chicago Tribune e até do cineasta e escritor mexicano Guillermo del Toro. E antes de partir para o resumo dessa HQ aqui, que é Paciência, eu vou apresentar para você o Daniel Cloyes. Daniel Cloyes é um dos artistas de arte sequencial mais respeitados dos Estados Unidos, ao lado de Adrian Tomine, Robert Crumb e dos irmãos Hernandez. Boa parte de sua obra desfilou na revista 8 Ball, criada por ele próprio. Cloyes é um cara nada alinhado com o mercado mainstream de quadrinhos norte-americano, e passa longe do universo dos super-heróis, mas de vez em quando ele flerta um pouco com esse mundo dos justiceiros mascarados e uniformizados, como fez em The Death Ray, O Raio da Morte, que foi a primeira HQ do Cloyes que eu li na vida. Depois de conferir essa maravilha em capa dura, em inglês, nos últimos tempos eu fui à caça de Ice Haven, como Uma Luva de Veludo Moldada em Ferro, que eu já citei aqui, Mr. Wonderful, Caricature, esse em francês, Ghost World, que também foi citado antes, Pussey, David Boren e The Art of Daniel Cloyes, que é um livro enorme, que tem muita informação sobre o autor que mora em Oakland com a família. Paciência de 2016 chega fazendo barulho, com sua luxuosa impressão, título em tinta prateada e capa em broxura com orelhas. No final, o leitor poderá conferir ainda uma capa alternativa para a HQ. A novidade representa o retorno de Cloyes, após um jejum de 5 anos de produção de HQs, desde que publicou Wilson em 2010. Olha, e ainda ficou 19 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. Paciência se desenrola de forma intensa, emocionante, com um suspense impressionante que vai se prorrogando até o final, mostrando toda a persistência do protagonista dessa história. Balões com falas cortadas, intencionalmente, dão toda uma bossa à narrativa e revolucionam, de uma certa forma, a maneira como se trata o texto nos quadrinhos, enquanto palavrões em profusão caem como uma luva num drama profundamente verborrágico, em que os personagens não têm pudores para se expressarem. Na trama, Jack Barlow passa por sérios problemas no ano de 2012. Ele perdeu o emprego e virou entregador de panfletos nas ruas. É nessa conjuntura que sua mulher conta para ele que está grávida, mesmo sabendo que Jack teria medo das responsabilidades que isso acarretaria. Sem ter o que fazer, Jack acaba se acostumando com a vinda do futuro bebê bem mais do que ele podia imaginar, embora não tenha ainda uma ideia de como ele vai sustentar a criança. O problema é que nem dá tempo dele curtir a paternidade. Um dia, Jack Barlow chega em casa e se depara com uma mulher assassinada. Ele vira imediatamente suspeito número um do crime pela polícia, que depois desiste da acusação por falta de provas que o incriminem. Livre, ele passa a ter uma única obsessão na existência, descobrir quem deu fim à vida de paciência. Aí, os anos vão passando e, finalmente, em 2029, Jack consegue um jeito de fazer uma viagem no tempo. Barlow volta ao passado, inicialmente para 2006, anos antes da tragédia acontecer, com o objetivo de tentar salvar o seu amor da morte certa. No fim das contas, ele vai descobrir muito mais a respeito de paciência e de si mesmo. São inesquecíveis 180 páginas no formato de 19 por 24,7 centímetros e com preço de R$ 64,90. E se você curte uma excelente ficção científica, um quadrinho de qualidade equiparado, olha, no mesmo nível de arte, você não pode deixar passar essa oportunidade. Você tem que comprar Paciência, novo quadrinho, nova graphic novel do Daniel Kloes, que tem a marca da editora Nemo. E no próximo vídeo, estaremos trazendo A Diferença Invisível, que é outra graphic novel da editora Nemo, e também mais itens da série Figuras e Tintin, a coleção oficial. Até lá! A Diferença Invisível